Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada, essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração eu vou pintar a garrafa com verniz acrílico fosco e para colorir o verniz eu vou adicionar um pouco de tinta acrílica na cor azul eu vou aplicar o verniz com uma esponja, assim vai ficar um efeito bem legal no vidro se quiser, aplique uma segunda de mão de verniz, assim ficará um tom mais intenso de azul mas antes de pintar, não esqueça de passar um pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro e para minha decoração eu vou usar latinhas de refrigerante eu vou retirar a tampa e o fundo da lata porque eu vou usar somente a chapa do corpo da latinha eu fiz o desenho de uma flor no papel e eu vou usar esse desenho como molde e recortar várias flores não esqueça de deixar o seu gostei, de fazer um comentário e de se inscrever no meu canal seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube com elogios, com sugestões, com dicas e até mesmo com críticas as críticas também são importantes, pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos essas flores eu não vou pintar, mas se quiser pode aplicar um primer e depois pintar com tinta acrílica tinta acrílica ou tinta acrílica Música Música Para marcar as flores eu vou colocar um pedaço de EVA por baixo ou se quiser pode usar uma espuma ou um pedaço de pano Música Com o lápis eu estou dando um arredondado das pétalas das flores Música Depois de prontas é só colar na garrafa usando a cola quente No centro das flores eu estou colando pérolas também com a cola quente Música E assim que a garrafa fica Eu gostei bastante da decoração Vocês o que acharam? Gostaram também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião Um beijo e até o próximo vídeo Música 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 Música